E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu estou aqui muito feliz para informar a vocês que a Animania Pet Molde está de aniversário esse mês, dia 18 de maio, a Animania Pet Molde está de aniversário. E quem ganha um presente? É, é vocês, gente! Vocês ganham um presente. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se prepararam para vender nesse inverno de 2021? Já estão com a coleção de inverno pronta já? Gente, inverno é a época do ano que mais vende roupinhas e acessórios pet. E foi pensando nisso que a Animania Pet Molde colocou todas as nossas modelagens de inverno na promoção. Promoção de inverno aqui no nosso site, gente. Roupinhas, vamos ver roupinhas. Temos promoção de roupinhas e caminhas, gente. Tudo que é de inverno está na promoção, inclusive os lançamentos. Olha aqui, gente! 50% de desconto nas roupinhas. Olha só, gente! Que maravilha! Olha todos os lançamentos, tudo e qualquer roupinha de inverno está na promoção. Aqui no nosso site da Animania Pet Molde. Olha só, gente! Tem muita, muita, muita coisa em promoção. E as caminhas têm 55% de desconto. É um descontão, gente! Vocês não podem ficar de fora. Vocês têm que aproveitar. Não podem deixar de aproveitar essa promoção. Essa promoção está maravilhosa. Então, está muito barato, gente! Corre para a Animania, corre para o nosso site e aproveita. E já faz a tua coleção de inverno. Aproveita que ainda dá tempo, gente! Corre lá! É a promoção de inverno da Animania Pet Molde, gente! É a promoção de inverno em comemoração ao nosso aniversário. E, como sempre, quem ganha é você! Olha só, gente! Está maravilhoso! Essa promoção está maravilhosa! Então, corre para o site, gente! Não perca essa oportunidade! Essa promoção é por tempo limitado! É só esse mês! Então, aproveita, gente! Eu espero vocês! Tchau! 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 Tchau!